Dojan Tiger IPDC se organiza evento Campeonato Internacional durante o Rua e o Tempo Badak Nilarak. Evento é a celebrar o aniversário do Clube Dojan IPDC Nyang Badala-Walu e a Tinang, além de comemorar o aniversário do Instituto Profissional Canosa Nyang Badala-Ru Anulu. A celebração, o Clube Dojan Tiger IPDC Taekwondo Timor-Leste realiza competição com a categoria para a cadet, a atleta será o que se idade de Tinang Sanoloresinhat, durante o Rua e 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 o Fulang. A competição de RASIC se participa do Clube Dojanor-Loresinhualu, envolve atletas de Ramutu Krihum Hat Racing. A Comissão Organizadora da competição e a declaração de Conferência Imprensa em Makhalau Edifício Federação Taekwondo Timor-Leste terça-feira. Makhalau Edifício Federação Taekwondo Timor-Leste terça-feira. Ainda nós conseguimos realizar o curso em 2017 ou 2018, na Rua. Nós estamos organizando o curso de Saekwondo Timor-Leste terça-feira, mas nós fazemos as paradas com as funções para as apoiadas. Nós estamos realizando o curso de Saekwondo Timor-Leste terça-feira. O curso de Saekwondo Timor-Leste terça-feira. dia 10 de setembro, depois a mim, dois anos em PDC, nessa parte de atividade extracurriculária vai em PDC, a gente não vale, a gente não vale a dia 10 de outubro agora, então, a gente não vale a gente não vale a pena, a gente não apoia, porque a gente faz parte do BNCTL, apoia, a gente faz parte do presidente da república, então, a gente tem a gente, a gente, a gente tem a gente do TAMBень de sein, porque eu catalogo importante naре, então vale a pena a gente mudou o apoio e a gente responde até parte do bigotense que a gente acha que é a senhora que eu apoiam a gente para o poder, igual foi prível a tua própria república, mas em a mesma coisa. Quando eu fiz o limite de 12 anos, eu não me organizo. Mas eu fiz o limite de 12 anos, que eu fiz para o participante. Eu fiz o limite de 28 anos de 12 anos. Eu fiz o limite de 12 anos, que eu fiz em um monte de 12 anos. Em total, eu fiz 400m. Eu fiz 400m. A parte da Comissão Organizadora se prepara o prêmio com o Ossambasira. É tudo a secapar. Ocum é que a gente tem que fazer o trabalho. A gente tem que ter enganado a xilu. A gente tem que ter feito o trabalho. A gente tem que ter feito o trabalho. A gente tem que ter feito em casa. A gente tem que ter feito o trabalho. para recuperar a preparação de tempo para gastar a preparação e as suas últimas recuperar a remolsa para fazer o seu balão, para gastar a preparação de todos os eventos. A atleta será medalha, medalha, certificado, ou durante o seu time de trabalho, os menos atletas são os melhores atletas, e os melhores atletas são os melhores atletas. É melhor atleta, se você consegue fazer a categoria que se faz a preparação de gravação, melhor atleta feito em rua e em rua. É o melhor atleta. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. David Gonsalves, GmN